O Madrid e o Flamengo, não tem como, cara. Ó, quem é o Ilau, cara? Tudo respeito ao Ilau. Quem era o Raja Casablanca? Quem era o Mazembe? Mas não dá pra comparar o Flamengo com aquele Atlético Mineiro, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. O Ronaldinho? Ronaldinho ou o Arrascaeta? Ronaldinho ou o Arrascaeta? Cara, óbvio que o Ronaldinho no auge foi muito melhor que o Arrascaeta. Ah, então. Naquela época ali, se fosse aquele Ronaldinho ou o Arrascaeta, o Arrascaeta jogava no meu time, mano. Ô, vou te falar, hein? O Ronaldinho de 2013 com a Arrascaeta de 2000. Ó, é um paro, hein, Brasil? É, mano. É discussão, hein? É discussão, hein? Até porque o Ronaldinho nunca foi atleta, né? O Ronaldinho era baladeiro e fazia pico de jogador de futebol, pô. Não, não, não fala aí. Não fala aí. É mais um que poderia ter entrado pra... Ele tá como craque, mas ele poderia ter entrado como lenda, só que jogou a carreira fora, pô. Sabe o que é?